Estou conversando com ele que era dia, ele é publicitário, nós estamos falando da Amway. Você é de São Paulo, você é um distribuidor de São Paulo. Como é que você se estendeu a sua rede a ponto de, como disse você, no fim do bloco anterior, Uberaba, cidades da região, Ituritaba, etc. Bom, esse negócio funciona recrutando novos distribuidores. Então você pode recrutar um distribuidor, uma pessoa que queira trabalhar com você. Pode inclusive ser seu familiar. Então hoje eu tenho como exemplo, a minha mãe é uma distribuidora, uma pessoa que quis trabalhar comigo, ela é uma distribuidora. Então ela tem um negócio separado do meu. E aí você convida. Você convidou o teu irmão, o teu irmão pode convidar quem ele quiser. Ele convida um outro amigo, o amigo dele convida quem quiser, convida um amigo de faculdade, que convida alguém do emprego e assim vai. Através desses convites, eu convidei um amigo meu que convidou um amigo dele e foram, começam a ingressar pessoas que você não conhece. E como que aconteceu isso? Alguém foi convidando alguém, convidou alguém, convidou alguém de Ribeirão Preto. E de Ribeirão Preto para cá, é um pulo. E aí a primeira pessoa aqui do Triângulo Mineiro, ela veio de Uberaba mesmo. Ela ingressou em Uberaba faz cerca de quatro anos, um pouquinho mais de quatro anos. E daqui de Uberaba ela fez toda essa região basicamente aqui. Todas as cidades aqui da região estão trabalhando com essa pessoa que é um grande líder aqui da região. Tá, essa capitalização, eu gosto muito dessa palavra. Como é que você chega ao ponto, Uberaba, o que é Uberaba dentro do mercado? Hoje eu sei que você tem o Manuel como um do seu parceiro aqui, psicólogo, amigo. Eu, dentro do meu negócio, Uberaba, para mim, significa 80% do meu negócio. Uberaba e adjacências. Significa, no Triângulo Mineiro, 50% do faturamento da minha rede está no Triângulo Mineiro. Porém, do Triângulo Mineiro ele já expandiu. Já foi para Campo Grande, ele já foi para Brasília, já foi para o Maranhão, já foi até para Curitiba. Mas se eu for considerar a partir do Manuel Pio, que é a pessoa que iniciou aqui em Uberaba, a partir dele, cerca de 80% do meu negócio está concentrado nele. E o Manuel, por sua vez, então ele também tem que ter a rede dele? Tem. Sim. E ele expande através desses convites? Exatamente igual. Uma curiosidade a respeito da gestão do negócio. Porque na medida que você amplia, você gera situações mais complexas para gerir, para entregar, para receber, para fazer o dinheiro girar da forma que é e concentrar-se naturalmente na empresa. Como é que é feito isso? Isso daí é feito tudo pela empresa. É feito tudo pela companhia. Então, o trabalho do distribuidor é distribuir somente. Então, hoje, quando você se associa, você tem uma loja virtual que é tua. Você tem toda a logística que a empresa te empresta. A empresa que faz a venda, o pagamento, o recebimento, aliás, e o teu pagamento. Então, ela emite um cheque para você. Então, você não lida com o dinheiro. Você não lida com o dinheiro. Você não lida diretamente. Só com o que você recebe. Você recebe tudo. Então, a empresa te dá toda a estrutura. Então, se você for comparar uma empresa tradicional, você é a área de vendas da empresa. Só vendas. Então, toda a parte burocrática, a empresa cuida e ela fornece. E nós apenas trabalhamos com a distribuição. Então, você não tem custo de administração. Não tem custo de gestão nenhum. Na verdade, os custos que você tem hoje, R$38,00 para se associar. Se você quiser treinar, você pode comprar CDs. Tem cerca de 20 ou 30 CDs. Você compra R$10,00 cada um. Opcional. Todo mês, a empresa indica um livro para que você leia. É um livro que fala de finanças, que fala de vendas, que fala de algum crescimento pessoal. Você pode comprar na livraria R$20,00, R$25,00. Você tem só esses custos. Você vai gastar um pouquinho de celular, um pouquinho de telefone, um pouquinho de gasolina, eventualmente uma passagem de ônibus para você ir para uma cidade ou outra, fazer algum curso, algum treinamento. Porém, é tudo opcional. Então, o início da conversa foi montar um negócio próprio com baixos custos. Se você hoje tiver interesse, qualquer pessoa que hoje tenha interesse, consegue montar um negócio de grandes dimensões com R$38,00. Investimentos vão aparecer ao longo do caminho, mas ele não precisa tirar esse investimento do bolso. Aí, naturalmente, com o recurso que também já está... Você começa do zero, claro, vai vendendo produtos, você vai arrecadando, uma parte disso tem que ser destinado a investimento, igual qualquer empresa. Igual qualquer empresa. O que acontece é que aqui os investimentos são muito baixos. Quais são as características que você julga importantes para uma pessoa fazer parte da EMOI? A que eu julgo mais importante em todos os aspectos é a vontade. É a vontade. A mesma pessoa hoje que fala, eu quero me associar, ela vai ter lá um cadastro, um que a gente chama de kit, contrato, de R$38,00. E com esses R$38,00, com esse número que ela vai ter, ela pode vender R$100,00 de produto por mês, ou ela pode vender R$2,00 milhões por ano, que foi o que eu fiz no ano passado. Meu contrato não é diferente disso. O que ela precisa para chegar nesse ponto? Ela precisa de vontade, porque o resto ela aprende. Talvez ela não aprenda a ter vontade, mas a vender ela aprende, porque isso são técnicas. Ela vai aprender sobre os produtos, ela vai aprender, porque isso também é prática. Ela vai aprender a lidar com pessoas, porque isso também são técnicas. Então, tudo o que você precisa é técnica. A única coisa que não existe técnica é para ter vontade. Se ela tiver vontade, tiver interesse, tiver vontade de verdade, ela vai conseguir. E quanto maior o número, melhor em termos assim? Existe algum, do ponto de vista de estratégia, de venda? O Uberaba, por exemplo, tem o Manoel P como distribuidor platina, né? Sim. É que ele, quanto mais ele aumentar o grupo dele, melhor para ele? Melhor principalmente para ele. Melhor principalmente para ele. E o apoio que eu estou dando, inclusive hoje, para ele aqui, aqui na região, primeiro porque ele representa 80% do meu negócio e isso é muito interessante. Gostaria que ele diminuísse essa participação, não ele diminuindo o tamanho dele, porém o restante do meu grupo aumentando o faturamento. Porém, o que acontece? Isso causa uma coisa que a gente não tem nos empregos tradicionais e nos negócios tradicionais, que se chama segurança. Enquanto o Manoel Pio estiver exercendo esse trabalho de liderança expandindo, ele está ganhando dinheiro dele. E você dá mais foco onde você ganha dinheiro. Então, quanto mais atenção ele dá ao negócio, mais ele vai ganhar. Isso me gera uma segurança. Porque nesse ano, eu não devo faturar 2 milhões. Eu devo faturar 2 milhões e meio, 3 milhões ou assim por diante. E grande parte desse volume vem da rede do Manoel Pio. Então, quanto mais eu ajudo essa rede, mais segurança eu gero. Mais você fortalece essa rede. Mais eu fortaleço e mais segurança isso me gera. O marketing de rede tem uma característica interessante. Não só a Emoy, mas outras empresas que trabalham com multinível. Se você constrói bem feito, se você faz o trabalho direitinho, e a empresa é uma empresa idônea e boa, você tem uma renda, que a gente chama de renda residual, que ela vai existir enquanto a tua rede existir. Se você fixar uma rede com esse faturamento, que seja de 1 milhão, 2, 5 milhões por ano, e essa rede continuar nesse faturamento a vida inteira, você continua ganhando a vida inteira. Você não precisa fazer isso toda vez. Então, essa é uma característica única do marketing multinível, além do investimento baixo. Ele dá a possibilidade de você ter uma renda que não acaba. Uma renda que a empresa é associada a uma propaganda pós-paga. Ela não investe em propaganda para ter o retorno. Primeiro ela tem o retorno e depois ela investe. Retorno mensal, ela vai investir no mensal, você trabalhando ou não trabalhando. A propaganda é um elemento de divulgação de produto, mas há outras formas de comunicação. Essa, você falou, fez o que você fez, boca a boca, porta a porta, enfim. Essa técnica, ela tem sido estimulada a partir de que estratégia, por exemplo? Qual é o discurso que o vendedor de Emoy trabalha? Hoje em dia, há alguns níveis de estratégia. Então, vamos imaginar o porta a porta. É a pessoa que bate na porta. Com licença, minha senhora, eu tenho alguns produtos para demonstrar. Em São Paulo, isso é um pouco mais difícil. No interior ou outras... É um pouco mais fácil, porque as pessoas acreditam mais nas outras. Então, isso fortalece. Menos medo, né? É uma questão de segurança. Menos medo, isso. É uma questão de segurança. Em São Paulo, você não atende a porta para quem você não conhece. Isso gera, claro, o volume de vendas, isso ajuda. Quem quer ganhar dinheiro rápido, já pode começar vendendo produto. Tudo que ele vende, ele ganha e tudo mais. Porém, o que faz o fortalecimento das redes crescerem através do Brasil, não é o porta a porta, mas é uma coisa chamada confiança. Você vai se associar no negócio, você confia em mim. Você não vai se associar aos produtos simplesmente se for bom. Porque você não conhece nada e você pegando o produto na mão, é a única coisa que você tem. Para que você desenvolva um trabalho, para que você vire um distribuidor, para que você confie e acredite que você consegue fazer aquilo, você precisa primeiro acreditar em outra pessoa. Então, a gente vê que as grandes redes, elas crescem, não uma do lado da outra. Eu não vou convidar o meu vizinho, eu vou convidar aquele meu amigo que um dia ele mudou para uma cidade vizinha, mas a gente tem aquele elo de confiança. E a partir desse elo, ele começa a desenvolver um trabalho em outra região. Então, a confiança é a estratégia que eu mais gosto. Tá, especificamente Uberaba, quais são as atividades que você exerce especificamente para fortalecer, digamos, o grupo do Manoel P? Bom, na verdade, eu mais aprendo do que ensino aqui. Então, hoje eu tenho o Manoel, um grande líder, ele trabalha muito forte aqui na região de Uberaba, ele tem um conhecimento de negócios e de vida muito maior do que o meu, então, é uma pessoa que me passa muita informação. Então, o apoio que eu dou, que eu estou, vamos falar desse final de semana, eu vim aqui porque eu fiz em São José do Rio Preto, em Ituiutaba, nós fizemos alguns treinamentos específicos, treinamento motivacional e treinamento técnico também. E agora, na volta, eu passei aqui em Uberaba para visitá-lo, nós, ao longo do tempo, não nos conhecíamos, mas fortalecemos uma amizade muito boa, então a gente trabalha junto. Então, eu vim aqui dar esse apoio para ele, conversar com distribuidores dele, que por sua vez também são meus, mas que foi ele que convidou. Então, nós temos esse apoio de estar junto das pessoas, estar com as pessoas, justamente ensinando, passando informações de negócios. E aqui na região, nós temos uma reunião que acontece todas as segundas-feiras. Posso passar o endereço? Essa reunião acontece na CIU, que é a Associação Comercial aqui de Uberaba. Fica na Avenida Leopoldino de Oliveira, número 3433, na Sala 2. Toda segunda-feira, às 20h. O Manuel Pio é o contato, é a pessoa que está lá. E vocês, quem quiser, quem tiver interesse, pode aparecer na reunião, pode procurar o Manuel, que ele vai recepcioná-los e explicar como é que funciona toda essa oportunidade. E como é que tem sido essa atração? Tem as pessoas tão interessadas, comparecem? Elas comparecem, mas esse não é um negócio de multidão. Esse é um negócio que é feito com poucas pessoas. Então, isso que é o mais interessante. Para que você tenha um resultado muito bom, você não precisa ter uma rede espalhada com milhares de pessoas. Você consegue ter um resultado bom a partir de poucas pessoas. Então, se você for imaginar cada reunião que acontece. Em Uberaba, estamos falando de cerca de 20 a 30 pessoas. Isso é muito ou pouco. Dentro do mercado de Uberaba, é pouco. Mas imagina que em Ituiutaba também tem uma assim toda semana. Em Uberlândia também tem uma assim toda semana. Tem em Capinópolis, tem em Frutal. Então, em várias cidades da região, tem uma reunião semanal com 20 a 30 pessoas. E a gente está falando só da região. Então, isso forma um grupo muito grande. Então, a presença não é um auditório para 500 pessoas, mas é uma reunião que é uma reunião onde a gente consegue dar atenção para cada pessoa. A gente consegue trabalhar individualmente com cada pessoa, até para que ela possa se desenvolver melhor. Caradinha, uma pergunta que eu não formulei e que você gostaria de responder. Está terminando o nosso tempo. Estou me encerrando a entrevista. Vale a pena? Vale a pena? Olha, vale. Vale a pena porque eu comecei a trabalhar com a Emway há cerca de 13 anos, mas de uma forma não muito sólida. E há cerca de 5 anos eu comecei a trabalhar muito sério com essa empresa, com esse tipo de projeto. Não é a única coisa que eu faço na vida. Então, eu concilio com outras atividades profissionais. Eu tenho uma escola de idiomas, eu sou funcionário de uma empresa de sistemas. Então, é uma atividade que vale a pena porque você consegue conciliar com qualquer outra coisa que você queira fazer. E vale a pena porque o que você aprende, o que você faz de amigos e o que você se diverte, você não consegue em atividade profissional nenhuma. Muitas pessoas pagam para conseguir isso e aqui a gente ganha para conseguir isso. Então, vale a pena. É essencial, está divertindo, está um espetáculo. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Chico, muito obrigado pela oportunidade. E você que está do outro lado, naturalmente, pode conhecer um pouco mais da Amway e também das oportunidades que podem surgir a partir de uma associação, uma empresa que trabalha com esse tipo de formulação de gestão. E fica por aí que eu já volto com mais uma entrevista daqui a pouquinho.